Nesse vídeo eu trouxe franquias muito, muito baratas para você investir, muito mesmo, tá gente? Para você ter uma ideia, tem uma marca aqui para você investir a partir de R$2.500. A franquia com o maior investimento do vídeo ainda é barata, tá gente? Aí vai para R$43.500, são negócios lucrativos que você vai gastar pouco e já começar a faturar agora no final do ano ou no começo do ano que vem. Tem até uma opção que é para quem quer trabalhar no ramo de limpeza. Fica até o final do vídeo para ver as franquias que eu separei para você aqui no vídeo. Eu sou Henrique Mol, eu vivo, transpiro o empreendedorismo, acredito para a gente fazer um país melhor. A gente tem que fomentar o empreendedorismo, é um dos principais pilares, movimento e economia, gerando empregos. Eu empreendo há muito tempo, sou dono de um dos maiores grupos de franquias no Brasil, que é o Encontre Sua Franquia. Eu tenho sete redes de franquias, inclusive... Menosso, eu vou falar aqui nesse vídeo da Aquisto, negócio muito interessante para quem quer ter uma corretora de seguros. E aqui, gente, eu venho trazendo marcas, negócios, histórias de empreendedores, dando dicas para que possa te ajudar a você se tornar um protagonista através do empreendedorismo. Então, acompanha todos os vídeos, vídeos aqui saem toda semana, de segunda a segunda. Isso mesmo, todo dia, sete dias na semana tem vídeo por aqui, às 11 horas da manhã. Então, vai lá, inscreva no canal, ative o sino para não perder esses vídeos. Primeira marca, Aquisto, corretora de seguros. Já imaginou você tendo uma corretora? Não, não imaginei. Já sei, não imaginou. Mas eu vou te falar o que me chama a atenção dentro desse setor. Receita recorrente. É você vender para uma pessoa e depois ela comprar de você. Ela precisa comprar de você. Isso é o que todo negócio quer. Analisa, todo negócio quer recorrência. Você tem dentro de uma Aquisto, corretora de seguros, várias soluções comerciais. Então, seguro de carro, consórcio, plano de saúde, financiamento, você tem várias soluções. Imagina o seguro de carro, o cliente, depois de um ano, ele tem que contratar de novo. O seguro de vida, ele não usa, mas tem que pagar todo mês para ter a cobertura quando precisar. E não quer usar. Mas se você vai ganhar todo mês, plano de saúde, receita todo mês. Deu para entender? Receita recorrente. Você pode atingir clientes, pessoa física, jurídica. Pode vender mais para o mesmo cliente, porque você tem um leque enorme. São mais de 100 soluções comerciais. As empresas que você vai atuar junto a elas, o seu cliente já conhece. Ele já conhece a HDI, Allianz, Tóquio, Porto Seguro. São vários parceiros. Aqui isso tem uma grande, grande estrutura para dar apoio ao franqueado na sua jornada empreendedora. Para que quando você levante a mão, tenha alguém para te dar apoio no dia a dia. Modelo de baixo investimento. Estou falando modelo home office. Você pode trabalhar de casa, pode ter só um computador, internet e telefone. Te dá a possibilidade de atuar nesse setor. Ou então você pode alinhar uma outra atividade profissional. Te dá liberdade financeira e liberdade geográfica de atuar no negócio. Você pode trabalhar de qualquer parte do Brasil, vendendo para qualquer cliente do Brasil inteiro. Primeiro, gostou? Investimento, taxa de franquia nesse modelo, R$18 mil. R$18 mil é o que você paga para ingressar na rede. Você tem um custo operacional de, vai dar em torno de R$350, R$400 mensalmente. E depois você tem um royalty variável, que ele é de 25% sobre a produção. Modelo super legal, vale a pena conhecer melhor. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para, para, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu nunca fiz algo que eu vou fazer agora. Para você que me acompanha aqui no YouTube, sabe do meu objetivo produzindo conteúdo, para fazer com que as pessoas sejam protagonistas da sua vida através do empreendedorismo, levantando a bandeira do sistema de franquias, para que você não reinvente a roda. Repita aquilo que já foi validado, para que você tenha resultado no teu negócio. É o seguinte, nós criamos uma condição. Nas marcas que eu sou o proprietário dentro do grupo Encontra em sua franquia, e lá nós temos sete opções e setores diferentes, com investimentos diferentes, criamos condições que eu nunca fiz. E olha que a gente está no mercado há 13 anos. Eu nunca vi nada igual no sistema de franquias. Nada, nada igual. Nós criamos uma condição de desconto agressivo na taxa de franquia, isenção de royalties, vai ter três meses de isenção dos royalties que você paga ao entrar na rede. Vai ter uma mentoria comigo, que eu vendo para o mercado pelo valor de 20 mil reais, para a gente estar junto nessa jornada. Criamos lives exclusivas para falar de marketing, para você entender bem. Educação financeira, acesso à convenção, condição exclusiva para uma segunda unidade. Gente, é coisas que a gente nunca, nunca, nunca fez, eu garanto para vocês. E é o seguinte, é agora ou nunca, mas você vai ver algo como a gente está fazendo agora. Agora, se você quer mais detalhes para ingressar em uma franquia em condições nunca antes vistas, eu vou deixar o link aqui do site Encontre Sua Franquia para você entrar lá e se conectar com a marca para que o time possa te dar todos os detalhes. Presta atenção, é agora ou nunca. Nunca mais você vai ver um vídeo meu como esse. Tem outra franquia que você pode abrir em 2024, que é a Bora66. Na verdade, ela não é uma franquia, ela é uma licença. O que você vai fazer com essa marca é gerenciar seu próprio aplicativo de transporte. O seu papel vai ser recrutar motoristas parceiros para a plataforma e cuidar do relacionamento dos clientes da sua região. Para os motoristas, seu negócio vai ter o quê? Um diferencial que é, em vez de cobrar uma porcentagem sobre cada viagem dos motoristas, você vai definir o quê? Uma taxa fixa mensal pelo uso do seu aplicativo. Com isso, a margem de lucro para os motoristas tende a ser maior, porque a taxa é fixa. E isso deve atrair esses parceiros para o seu negócio. Para começar, a sua unidade, o investimento é a partir de R$ 7 mil. Essa licença é ideal para quem está o quê? Querendo trabalhar em casa e aproveitar um horário flexível. Como licenciado, você vai ser responsável por todas as operações do negócio, incluindo a gestão de marketing financeira, de tecnologia e outras coisas. Fazendo um bom trabalho, você deve ter um faturamento médio de R$ 5 mil por mês com o seu negócio. Para te ajudar com isso, a franqueadora vai te dar suportes como assistência técnica, apoio na aquisição de novos motoristas e clientes e outras coisas. Você vai remunerar a rede com royalties de 17% do faturamento mensal da sua unidade. E também com uma taxa de propaganda a partir de R$ 3.500 por mês. Outro negócio que eu trouxe para te apresentar nesse vídeo é a NTW. Ela é uma franquia de contabilidade para você ter seu próprio escritório e conseguir atender empresas de vários setores. Até porque toda empresa precisa lidar com questões contábeis. Então, para investir nesse negócio, você pode ser ou não um especialista no ramo contábil. Não é obrigatório, tá gente? Mas é importante que um dos sócios da sua franquia tenha formação em ciências contábeis. E registro regular no CRC. Se você já tem um escritório de contabilidade, também pode transformar ele em uma franquia da NTW. E aí você vai passar o quê? A contar com todo o know-how e suporte da rede. O valor inicial para começar a franquia é de R$ 19.900. Você pode escolher entre trabalhar em home office, em um espaço de co-work ou em uma unidade física, dependendo do tamanho da sua unidade e do investimento que você quer fazer. A NTW é uma marca com mais de 30 anos de experiência no mercado, o que significa que ela tem o quê? Amplo conhecimento para transmitir para os franqueados. Outra coisa que ajuda são os suportes que a rede garante. Por exemplo, treinamentos, um plano estratégico, consultoria de campo, apoio em vendas, materiais de marketing e por aí vai. Para tudo isso, você vai remunerar, pagar para a franqueadora R$ 660 de royalties por mês e também uma taxa de propaganda de R$ 660. Você acha que a NTW combina com o seu perfil de empreendedor? Então depois acessa aqui, tá gente, a descrição do vídeo e clica lá no link da marca para que você tenha mais informações sobre a franquia. inclusive todas as marcas que eu estou falando aqui no vídeo, os links estão na descrição, então depois acessa lá. Se você que me acompanha aqui no YouTube é franqueadora, você precisa se preocupar com o suporte aos seus franqueados, concorda? Isso é fundamental para a gente fazer o quê? Um franchise mais forte. E aí é fundamental você ter ferramentas que vão te ajudar nesse suporte. A melhor ferramenta no segmento de franquia para suporte à gestão de franqueados é a Sultz. Eu falo muito sobre ela, eu uso essa ferramenta nas minhas redes de franquias e indico para outras franqueadoras. Então eu vou deixar o link aqui, se você é franqueadora, vale a pena conhecer. Agora eu vou falar da marca número 4 para essa lista de franquias baratas, eu também selecionei a Maxin. Ela é outro negócio para você ter sua própria empresa de transporte por aplicativo. E aí você vai investir a partir de R$2.500. Então vai oferecer serviços de transporte de passageiros e entrega de produtos que seu cliente vai poder contratar pelo aplicativo. Os motoristas parceiros também vão se cadastrar no aplicativo para atender a esses pedidos. Como franqueado, a sua função principal vai ser gerenciar o negócio, cuidando do marketing das finanças e resolvendo as demandas dos usuários como reclamações ou sugestões para melhorar o serviço. Ao investir, a franqueadora vai te entregar o aplicativo já configurado para a sua região e também vai te dar todo, todo o suporte técnico que você precisar. Ela ainda vai te entregar materiais de marketing para você usar e vai te treinar em todos os aspectos do negócio. Você vai remunerar a marca com uma taxa de propaganda de R$3.000 por mês e no começo do seu negócio a rede não vai cobrar royalties de você. Para faturar, você mesmo vai definir a margem de lucro do seu aplicativo. Como você vai fazer isso? Escolhendo, gente, uma taxa percentual que você vai receber por cada serviço que for executado dentro da sua plataforma. Com isso, você vai o quê? Conseguir adequar o seu serviço à realidade da sua cidade. E aí, tem mais chance de quê? De atrair os clientes e motoristas para o seu negócio. Fazendo um bom trabalho de prospecção e de divulgação, você deve ter um faturamento médio de R$10.000 por mês, mais ou menos. Para ganhar dinheiro em 2024, você também pode investir na franquia Maria Brasileira. Ela está no mercado desde 2012 e já recebeu vários prêmios como franquia. Inclusive, vi selos de excelência da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Então, pode ser uma boa franquia para você investir no ramo de limpeza. Com ela, você vai oferecer os serviços de limpeza residencial, empresarial, passadoria, sanitização de ambientes e vários outros. Ou seja, essa é uma franquia multi-serviços para você atender um público amplo e conseguir aumentar o ticket médio por cliente. Porque muitas vezes dá para vender mais de um serviço para uma mesma pessoa. Você pode, por exemplo, fazer a limpeza de uma empresa e também sanitizar aquele ambiente. É algo que contribui bastante para o faturamento da unidade, que costuma ser de R$50 mil por mês, mais ou menos. A marca tem opções de modelo home office e tem a opção de loja. Aí depende de como você quer trabalhar e de quanto quer investir na sua franquia. O valor inicial para começar a sua unidade é de R$43.500. E se você escolher o home office, vai trabalhar de casa e vai ter mais flexibilidade para cuidar do seu negócio. Você vai fazer a gestão da sua franquia e das pessoas que vão trabalhar com você e também vai fazer ações de marketing para divulgar a sua unidade e atrair cada vez mais clientes. Outra forma de atrair clientes é o e-commerce da rede, que funciona 24 horas por dia. É um site que o cliente pode acessar e agendar o serviço dele sem precisar falar direto com você. Para desenvolver a franquia, você vai receber vários treinamentos e suportes da franqueadora. Para questões jurídicas, de contabilidade, comerciais, questões técnicas, parcerias e por aí vai. A ideia da rede é se manter bem próxima dos franqueados, para você poder sempre tirar dúvidas e fazer o melhor trabalho possível para conseguir ir crescendo o seu negócio. A franqueadora cobra royalties a partir de meio salário mínimo por mês. E também tem a taxa de propaganda que vai de R$200 a R$300 por mês. Conta para mim aqui nos comentários o que você achou das franquias desse vídeo. Quando eu faço esses conteúdos aqui no canal, meu objetivo é te ajudar a encontrar um bom negócio que combine com você, para que você se torne um protagonista da tua vida através do empreendedorismo. Então, eu gostaria demais que você comentasse. Comenta aí, importante, para entender o que você achou desse vídeo. Pode ser? Aqui do lado, eu selecionei outro vídeo também muito legal que você tem que assistir. E aí Tchau.